Nove décadas e meia. Como o tempo passa. Não espera. E tudo acontece. Nascemos, crescemos e evoluímos. O tempo nos fez mais humanos. Nos fez valorizar a vida por meio do bem-estar. Aliás, o bem-estar em vida, cuidado e o amparo nos momentos de partida, para nós, não são serviços. São gestos. Porque fazemos de coração. Grupo Atia. 95 anos eternizando o amor.